Assim Assim, assim, assim Me gusta Assim Assim, assim Assim, assim, assim Me gusta Quando te tengo junto a mi cariño Mi corazón palpita más y más E em cada beso que me das aumentas Toda mi dicha y mi felicidad Assim Assim, assim Assim, assim, assim Me gusta Assim E em cada beso Que me das aumentas Toda mi dicha y mi felicidad Assim Assim, assim Assim, assim, assim Me gusta Me gusta Assim E em cada beso que me dan E em cada beso que me dan Quando me dan